Onde você quiser esconder. Vou esconder bem escondidinho, que você não vai achar mesmo. Esconde mesmo, tá precisando de mais comida. Já tá pouco gorda. Precisa engordar mais um pouquinho. Morta de fome. Eu ouvi você, ó. Barriguda. Barriguda é você, se enxerga. Braço mais grosso que a minha coxa. Vai cuidar do seu aplique, para de mexer o saco. Guarda alho, comida o que quiser. Ela falou guarda alho. Não me esquece, me erra. Vai guardar alho. Já mandei me esquecer faz tempo, tá? Cuidando de mim, por quê? Cuida de você. Pausa, senhoras e senhores. Essas duas estão num crescente. Tá dando gosto de ver. É o seguinte, vamos avaliar essa treta, porque ela vale a pena ver direito. Roda a vinheta, Belote, que nós chegamos. Pra realmente avaliar essa treta histórica, a gente tem que voltar no começo dela. Nicole estava cozinhando. Só aí já é uma piada. Mas tudo bem. Aí a Vivi foi resolver dar um palpite. E juro, você não pode dar palpite no que o cara que você é tretado está fazendo. Porque o que acontece, o que acontece, Edmur? Aí é treta pura, maluco. É sangue nos olhos. Solta, vamos ouvir. Se você puder economizar também um pouquinho no alho. Dissolve bem isso aqui, tá? Ela foi simpática, mas é uma facada. Olha só daqui. Então uma cabeça de alho? Pausa. Ela foi simpática, mas ela deu uma forçadinha. Porque eu posso estar maluco, mas ela falou assim, vai enfiar a cabeça do alho? E essa briga, ela é delicada. Porque o tempo inteiro parece que eu vou falar um palavrão. Mas eu não vou, eu não vou, gente. É alho. Edmur, pergunta se eu quero alho. Quer alho? Quer alho, meuzinho? Quer alho? Quer alho? Quer alho? É muito tenso. Solta. Aqui, ó. Você falou que vai esconder. Guarda no seu baú. Pausa. A Nicole foi muito sutil. Porque essas mulheres, elas têm bumbunzões cavalares, meuzinho. Então chama esse bumbum de baú. Então se ela fala, vai guardar no seu baú, eu começo a ficar tenso. Porque é uma agressão um tanto quanto coisa de moleque. Não se fala isso na TV. Mas do jeito que ela falou, pode falar. Não é verdade? Quer alho? Então enfia no seu baú. Eu não falei nada de mais. Isso é muito louco. Solta. O que a Vivi responde? Ela pegou o alho. Ela quer alho. Vou guardar no meu baú. Ih, vai guardar no meu baú. Onde você quiser esconder. Você me falou que vai esconder. Eu vou esconder bem escondidinho, que você não vai achar mesmo. Esconde mesmo. Pausa. Meu Deus, isso tá ficando muito louco. Como é que a Vivi fala, eu vou guardar dentro do meu baú e bem escondido. E você não vai achar. E eu não consigo parar de imaginar a Nicole indo tentar achar o alho dentro do baú da Vivi. Solta. É esconder. Você me falou que é. Essa é a briga mais velada de todos os tempos. De mesmo. Tá precisando de mais comida. Já tá pouco gorda. Pausa. Você sabe, meuzinho, o que é pra uma mulher chamar outra de gorda? Você pode xingar de tudo, menos de gorda. Meu, e Juruá, ela agora chamou o pai de coxinha, a mãe de empadinha e comeu os dois. Foi lindo demais. Se eu estivesse na escola, agora eu ia ficar chupa. Porque ela falou que você é muito gorda. E a Vivi é meio musa de carnaval, não é? Não pode ser gorda. Aí pegou pesado. Vamos ouvir a resposta dela. Solta. Você, barriguda. Barriguda é você. Se enxerga. Pausa. Isso é muito bom. Porque a Vivi toma uma, é que nem o Rock e o Apolo. Toma uma, mas dá uma igual. Mas, gente, na volta eu tava pensando uma coisa aqui. Vamos falar a verdade? Não faz sentido essa briga. Porque as duas são, tipo, muito talouco. As duas são mó gostosas. Aí uma mina chega e fala, bota a sua gorda. E outra, sua barriguda. Não era pra ficar ofendida. Porque ela devia olhar e falar, meu, tipo, não, minha barriga é mó sarada. Eu não vou ficar ofendido com uma coisa dessa, né? É a mesma coisa que eu chegar pro Minhozinho e chegar e falar assim, meu, você é mó gordo. Você ficou ofendido? Fez algum tipo de ofensa pra você, isso, meuzinho? É tipo isso. Não faz sentido essa treta, meuzinho, nenhum. Solta. Demais com medo. Tá pouco gordo. Mas mulher, quando fala que é gorda, fica muito ofendida. Ó lá. Barriguda é você, se enxerga. Braço mais grosso que a minha coxa. Pausa! Isso foi, tipo, muito golpe baixo. Sabe por quê, meuzinho? Tipo, meu, a Nicole Balls tem uma coxa, meuzinho, que parece que tem um filhote de elefante amarrado com a trumba em cada uma das coxas. Se você fala uma parada dessa, é uma ofensa séria, cara. Se a Vivi Araújo tivesse o braço no tamanho da coxa da Nicole Balls, vamos ver como seria isso? Mostra aí, Belote. Tá vendo? Essa foi uma ofensa boa. Solta. Vai cuidar do seu aplique. Para de mexer o saco. Guarde. Gente, eu tenho que assumir que eu gosto um pouco da Nicole. Vai cuidar do seu aplique. É tipo muito xingamento que mulher fica ofendida, gente. A Nicole sabe ofender os seres humanos. Solta. Cuidando de mim por quê? Cuida de você. Eu não tô cuidando de você, eu tô cuidando da comida. Tá cuidando de mim, sim. Eu não estou cozinhando aqui, Galo. Me esquece. Não te contratei de cozinheira, cozinhando pra mim, que não tá. Eu não tô cozinhando pra você. Pausa, vocês já repararam como deve tá ficando o rango que a Nicole tá fazendo? Mano, ela já andou pra lá e pra cá as três vezes, não fica tacando uns bagulhos ali na panela. Ela agora só quer socar alho. Socar alho. Socar o alho. Só quer fazer... Não é isso, Edmur? Edmur, eu tô muito louco? Eu tô, é isso aí. Ela não tá socando alho. Então, como é que é esse verbo? Se você vai socar alho, você soca alho. Eu tô me sentindo o Gugu aquele dia que o cara sentou no pau no programa dele. Mostra aí, eu não tô muito louco, gente. Juro, olha. Mostra aqui. Dá uma câmera lá pra trás pra eu mostrar o truque dele. Vamos ver. Você sentou no pau? Tá vendo? O cara só sentou no pau. Foi só isso. E aqui, a Nicole só quer socar alho. Socar... Por favor, escreve o que eu tô falando aqui, Belote. Ela quer socar alho. Obrigado. Entenderam? Solta. Eu não tô cozinhando pra você. Eu tô cozinhando pra você. Não come. A Vivi não sabe responder, cara. Fome. A Vivi, ela não tem argumento. E eu tô com a boca. Pausa. Volta. Eu gosto da Nicole porque ela diz. Volta. E vamos ver a última frase dela. Não tô afim de discutir com você. Pausa, isso é sensacional. Ela xinga 50 vezes e fala, eu não tô afim de discutir com você. Esse é o tipo que ela faz. Meuzinho, ela entra na cabeça. Imagina namorar esse demônio da Tasmânia enviado do capeta do caos. Essa daí, meuzinho. Ela só quer causar o remuliço terrestre. Ela não quer saber de mais nada. Ela chuta as senhores de idade. Ela foi enviada, embalada na selva do capeta. Ela tá pegada. É o capiroto. É o capiroto em pessoa. Imagina dar o gratino e ela fala assim, me xinga. E aí, tipo, vai ter volta, tá ligado? A melhor história é você falar boboca, né? Porque pelo menos você dá um parâmetro baixo. Precisa falar sua safada ordinária. Aí, meu, sai de baixo. Ela volta que nem a lama do inferno. É lava. Lava mandada pelo capiroto. Deus cruz credo. Solta. Sai a lavar. Senhoras e senhores, eu não poderia deixar de aproveitar a presença da nossa querida amiga Angela Bismarck pra relembrar os melhores momentos dela na fazenda, meuzinho. Porque foi uma passagem muito marcante que teve momentos incríveis como esses. Vai, Belote. Próximo. Quem é? Quem será? Meu Deus, meu Deus. Eu não tô acreditando. É muita emoção pro meu coração. É uma... Pausa! Uma salva de palmas! Finalmente uma celebridade! E sabe qual foi a sacanagem com a Angela Bismarck? Olha aqui o que escreveram, ó. Personalidade da mídia. Ela é a segunda pessoa a ter essa profissão na história da humanidade. Mostra quem é a primeira, Belote. Renata Banhara. Personalidade da mídia. E eu vou falar uma coisa pra vocês de casa. Isso é uma injustiça. Porque Angela Bismarck não é uma personalidade da mídia. Sabe o que ela é, meuzinho? Ela é modelo. Mostra ela fotografando aí. E ela não é só modelo, gente. Ela também canta. E ela canta muito bem. Mostra aí, Belote. Alô, galera de caldoi. Alô, galera de pião. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. É isso aí, ó. Emoção, gente. A lágrima parada aqui com essa canção. E não só isso, mas você pode levar a Angela Bismarck pra animar o seu evento, a sua festa. Mostra aí. Olá, galera. Meu nome é Angela Bismarck. Eu estou aqui pra apresentar um pouquinho do meu pocket show que está bombando. Eu faço brincadeiras com a plateia. Eu conto piadas calientes. E quem mais? Eu faço sorteios de brindes. Tudo pra deixar o meu show com muito humor e diversão pra agitar a balada. Ihá! Ou seja, tremendo injustiça. Porque a Angela Bismarck é muito mais do que a maioria das pessoas que estão aí dentro. E chegamos na festa da semana. E a gente gosta de assistir a festa por causa de uma única pessoa. Vavá. Vavá é o nome dele. Ele entra em campo na festa. Ele não tá pra brincadeira. Porque a gente já viu umas pessoas muito bêbadas na fazenda. Quer ver? Mostra aí. Sua música agora qual é? Qual é a sua marra, mano? Tira o mão de mim, mano. Aí, ó. Aí, tirou o mão de mim. Joana, não fui eu. Não fui eu. Eu não selecionei essa cena. Eu não tenho nada a ver com isso. Fui eu, Edmur. Mostra o VT, Pelote. Mostra quem for. Mostra aí. Pega aquela cena da Joana caindo de quatro com a cara no chão, ficando c**** pra cima. X9! X9! Nunca mais falo com você. Tá bom, Joana. Fui eu mesmo. Mas eu gosto dessa cena. Porque eu gosto. Eu gosto. Eu gosto dessa cena. Eu gosto dessa aqui também. Almoço é outra que eu gosto. Que saudade dessa cena, né, meuzinho? Isso foi poesia pura, xerifa. Não fica brava com a gente. Esse é o conjunto da obra que faz você estar aqui hoje com a gente. A gente aprecia demais isso, né, meuzinho? Muito bonito. Mas, enfim, vamos falar desse ano que é o que interessa? Olha o Vavá. Solta! O caduário do Vavá que parece que foi dado alargado. Ele tá mentindo que não bebe. Ele bebe sim. Pausa. Olha a alegria. Tem que deixar esse homem ficar feliz. A Penélope chega e fala, ó, vamos ficar de olho no Vavá que foi dada alargada. Aí já deu pra ver que a Penélope é uma mala sem alça. Porque, juro, se o cara quer beber, a pior coisa que tem é uma pessoa que fica querendo cuidar. Porque quando você quer ficar Johnson, você fica Johnson. Ninguém vem cuidar de você, né, meuzinho? Mostra uma pessoa Johnson aí. Eu bebo sim. Estou vivendo. Tem gente que não bebe. Está morrendo. Eu bebo sim. Eu bebo sim. Esse tá bem, Johnson. Aí sabe o que eles fazem? Eles todos se preocupam com o Vavá. Solta aí, ó. A Penélope é tipo tia chivó, chata. O bom é que a gente distrai ele e ele não bebe. Esse é o objetivo. Meu, desculpa. O Vavá tá certo no objetivo dele. Quem tá errada nesse objetivo é a Penélope. Festa é pra quem, meuzinho? É pros caras manguaçarem, ficarem bêbados, gratinar e tudo mais. A gente assiste esse programa pra isso. Pelo amor de Deus. Coisa chata. Solta, solta. O Vavá tá feliz, bêbado, dançando. Bêbado igual um gambá. E aí as pessoas tratam ele que nem criança. Ele não é criança, gente. Ele é bêbado. É diferente. Não precisa falar, ó, o Vavá pede valsa. Olha aqui, ó. Pausa, volta aqui. Eles começam... Isso é muita sacanagem, gente. Eles começam a jogar fora os drinks do Vavá. Pode fazer uma coisa chata dessa? Olha aqui a Nicole jogando fora. Aí solta. Outra pessoa também vai, ó. Solta aí. Olha aqui. Lá vai o Felipe. Pausa. Olha o tanto de cachaça desperdiçada. O Vavá tá muito louco. E eu faço um apelo aqui. Deixa o Vavá beber. Porque afinal de contas, se o Vavá não beber, a gente não vai ter cenas que nem essa daqui, ó. Mostra aí. O cara não consegue tirar a roupa, meuzinho. É muito bêbado de gambá, bêbado adolescente isso. E deixa ele beber, porque senão, também não vai poder ter cenas como essa. Olha ele tirando foto. Olha só essa pessoa parada no meio da festa fazendo uma pose. Mas tem um porquê. Sabe por quê? Porque o Vavá, a briacão, tá tirando foto dela, ó. Olha a pose do Vavá tirando foto. Eu gosto de gente que tira foto assim. Olha esses japoneses tirando foto. Briaco fazendo pose pra tirar foto. Deixa o Vavá beber, gente. Por favor. Aliás, vamos fazer uma comoção aqui? Galera do Twitter, isso é uma missão pra vocês. Tá na hora de a gente fazer um hashtag pro Vavá poder ser bêbado, porque ele bebe sim, ele tá vivendo e a Penélope é mala, tá perdendo. Bonito essa minha poesia, não é verdade? Eu consegui unir aí o cancioneiro popular brasileiro, né, com os personagens da Fazenda. Merecia um aumento, não merecia? Então, nesse momento, galera do Twitter, vamos fazer um hashtag pro Pinguço? Vamos fazer? O nosso hashtag de hoje é deixa o Vavá beber, porque a gente quer ver ele se arrastando que nem um gambá. Sabe que cara que a gente quer ver dele? Mostra aí. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. O Vavá tem que beber 24 horas por dia. Vamos fazer um apelo pro Carelli? Carelli, libera a bebida pro Vavá, só pro Vavá. Sabe por que? Senão a gente não vai ter clássicos como esse. Desculpa, Greg. Por isso fica o nosso apelo, deixa o Vavá beber, todo mundo tweetando agora, eu vou tweetar também, meuzinho, tuita aí, todo mundo, deixa o Vavá beber. porque definitivamente vai ser muito legal isso chegar em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do mundo. Solta! Olha como ele tá leve, tá moleque, tá congingado, então a Biritinha fica feliz. E o Vavá vai ficar bravo de verdade, você não pode mexer com a cana de um bebum, porque o bicho fica bravo demais. PAUSA! Volta aqui, eu gosto do Vavá, que a quantidade de pi que eles precisam usar no Vavá é sensacional. Quando ele tá pinguçado, então isso duplica, solta. Vamos ouvir, ó. Não dá pra ele saber o que ele tá falando. É só pi. Coisa de moleque! Jogar fora minha caninha. Eu tava tomando o drink ali, dando um bitinho, é o segundo que eu tô... É muito engraçado eu ver o Vavá falar, eu tava tomando meu drink. Levei pra lá, jogaram fora de novo, jogaram tudo fora. Meu p***! PANIC, PAUSA! Olha lá o demônio da Tazumana enviado no caos. Ela joga fora o drink e olha o que ela fala pro Vavá. Solta! Jogaram tudo fora. Quem tá jogando? Essa mulher é o demônio encarnado. num assistente de palco, Mionzinho. Eu juro que naquela imagem que tem o capiroto com o trinete, tem sempre uma gostosinha dançando do lado dele, é a enviada do caos. Então deixa a bebida rolar, senão vai acabar a diversão. Inclusive, não é só o Vavá, não. A gente não vai ter cenas como essa se tirarem a bebida, ó. A mina do Mionzinho aqui, a Robertinha TH, ela não quer se queimar lá dentro por causa do Mionzinho, então ela se comporta. Mas quando toca uma gal, ela sente um negócio de dentro, ela precisa dançar, aí o que ela faz? ela dança com mulher. Porém, porém, eu não vou falar nada. Vejam vocês o que aconteceu. Solta. Vai. Gente, não é por nada. Ela escolheu o Léo Áquila pra dançar como se fosse mulher. E aí ela agachou, e onde ela foi? Pausa aí. Olha, não sou eu que quero falar nada pra você e pra sua mina, meus irmãos, mas aí onde ela tá, aí onde ela tá é a barraca de hot dog. É aí que vende o hot dog. Tem salsicha aí, meuzinho? Tem salsicha aí. Ela achou que tava fazendo uma mulher e que ia ter arbusto. Não, tem salsicha. Enfim, o Vavá, além de bebo, é véio, gente. Nossa, a gente tá acabando com o Vavá, né? Ele é lerdo, véio e bebo. Vocês acham que eu tô brincando? Olha a reclamação do Vavá no final da festa. Mano, que isso, véio? É aguda. É aguda. Vocês não sabem o que é dor de joanete. Dor de joanete? Meu, tem uma parcela de homens que não sabem o que é joanete. Porque joanete é coisa de mulher que usa salto alto. Mostra um joanete aí, Belote. Ave Maria, que coisa horrível pela madrugada. Mas essa frase é muito boa. Essa merece ser mais uma frase de Vavá. Por favor, Belote. Mano, que isso, véio? Caralho. Que dor, filha da p***. É aguda. É aguda. Oh, vocês não sabem o que é dor de joanete. Senhoras e senhores, os peões tiveram que passar por uma coisa um tanto quanto constrangedora. É o seguinte, é um exame grafológico. Eles escreveram uma carta para o pessoal de casa e aí deram essa carta para um grafologista para ele interpretar características dos peões através da letra deles. Solta que o pombo vai explicar. O pombo nem sabe falar grafológico. Enfim, aí eles vão falar as características de cada um, mas a melhor é da Angela Bismarck. Vamos ver. Vai lá. É uma pessoa franca em suas palavras e extremamente astuta em suas palavras. Deixa ele analisar. Vê se ele é malandro mesmo. Demonstra ser mais firme. Edmundo. Pausa aí. O Edmundo pegou as minhas anotações do Vale a Pena. A única coisa que eu sei é que isso daqui não dá para entender lufas, Mionzinho. Isso aqui é de quem estava com uma pressa do demônio. Olha a minha letra aqui, garrancho. Aqui, ó. Tatu, Roberta, Mionzinho. Ah! Isso eu não gravei ainda. Pô, Edmundo, você me deu uma boa ideia. A gente já vai avaliar o que falaram da Angela Bismarck, que é completamente errado, é surreal. Mas antes eu vou provar que o Mionzinho já gratinou a Robertinha TH. É, inclusive ela fez uma tatuagem no Mionzinho de tão bom que ele foi no gratinou. Você devia ter orgulho disso. Robertinha TH está uma delícia. Essa menina está cada vez melhor. É verdade, Mionzinho. O gigante, nosso redator, ele achou a foto dela na sexy e ele até socou uma bolacha. Não foi, não, Gico? Olha o tamanho desse indivíduo. Você tem 3 metros e 48. Sai daqui. Pelo amor de Deus, não dá para chegar perto porque você fica meio... Você vai conversar com esse ser humano, fica catucando na cara. Não pode fazer isso. Deus me livre. Mas é verdade. Ele veio me mostrar as fotos. Ele chegou e falou, ô, Mionzinho, quer saber qual foi a minha inspiração na bronha do trabalho de hoje? E mostrou as fotos dela. Porque ele bronha aqui no trabalho. Olha ele, mulher na recorde. É verdade. Mostra aí a prova de que o Mionzinho já deu um chuplex, um plinho no rato fly da Robertinha TH. Agora sim. A prova final... Ué, eu achava que era na bunda. Ah, é na outra banda. É na banda esquerda. Vocês vão ver a prova que quando eu falo é a verdade. Solta. Cadê a banda esquerda do banho? Pausa. Aê. Olha aqui a prova cabal. Mionzinho foi lá. Foi bonito e ela tatuou. Bom, bom, bom,zão. Parabéns, Mionzinho. O animais, nós idosos, a gente revive nossas emoções pelo Mionzinho e o pipizinho dele. Que é um pipizinho louco. Um pipizinho que vê buraco que é a entrada, Mionzinho. Parabéns. Você vai muito bem, viu? Olha só. Quem diria, hein, gente? Esse é o Mionzinho. Aê, magro. Parabéns. Você vê? Essa magranda faz um corre bonito de ver. Ele e as mulheres gratinam e tatuam o nome dele, Mionzinho. Muito bem. Cumprimentando o gigante e o nosso redator que bronhou. Essa mão que você comentou ele. Gigante, você é destro? Solta. O cara tem quatro metros. É uma loucura. Vamos ouvir. Angela Bismarck, hein? O que o cara identificou pela letra da Angela Bismarck. Pausa. Gente, o cara acabou de falar que a Angela Bismarck tem a libido baixa. Ok. Então, vamos só lembrar o que ela falou no primeiro dia da fazenda. No primeiro. Lembra aí pra gente. A gente precisa encontrar um lugarzinho pra se masturbar. Ah, meu Deus do céu. Ou seja, eu acabei de chegar à conclusão que quando eu quiser saber alguma coisa de alguém, eu vou fazer um exame grafológico. Porque, gente, é muito confiável, né? Não, meu senhor? Demais. Volta um pouquinho e vai pro Vale a Pena, Belates. E mandaram também cena de banho, ó. Solta aí. Olha, pausa aí antes. A Angela Bismarck tem um rabo no rabo tatuado. O que é isso? Ó, muita tatuagem no bumbum. Que coisa maluca. Nunca tinha visto. Solta. Pausa aí. Isso é muito bom, gente. Ela tá lavando a popoca, tá lavando a zona do agrião, meuzinho, não é? E sabe o que é mais louco? É que quando ela vai lavar a zona do agrião, o peitão entra na frente, a água bate no peitão e vira um guarda-chuva, ó. E não molha a popoca. Ela toma banho assim, aí depois assim, depois de lado, ela tem que ir tirando o silicone da frente pra água pegar no corpo inteiro. Solta. pausa. Essa é a cara de Angela Bismarck quando ela está com a mão na popoca. O que você acha que tá passando na cabeça da Angela Bismarck neste momento? E já que a gente viu ela lavando a zona do agrião, vamos agora ver ela lavando ali a zona da Groenlândia, né, meuzinho? Solta aí. Ó! Ó! Olha, rapaz do céu! Pausa! Tá lavando o cofre, né, meuzinho? O cofre é pra quem? Pra guardar moeda. Você quer ver, ó? Solta aqui, ó. Pausa aí. Ai, que fiel. Ó lá.